Os termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Como estamos aguardando o plenário, nós vamos suspender esta reunião desta sessão por tempo indeterminado. Portanto, fico então suspenso. Mais uma vez agradecemos a presença dos nobres deputados Neiland. Comentos sustentavam. Relatório de autoria do deputado Fabiano Tolentino a proposição empígrafa e altera a lei nº 3.635, de 12 de julho de 2000, que declara o buriti de interesse comum e imune de corte e da outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma substitutiva nº 2, retorna agora ao projeto a esta comissão para aparecer, para receber e aparecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, parágrafo 8º, combinado com o artigo 189 do regimento interno, em anexo segue a redação do vencido, que é parte desse parecer. Como fundamentação, a proposição em exame visa alterar o parágrafo 1º do artigo 1º da lei nº 3.635, de 2000, para permitir que a palmeira buriti possa ser suprimida nos casos de utilidade pública já previstos na lei e, ainda em caso de interesse social, acréscimo que se pretende incluir. Diante de todos os argumentos expedidos durante a tramitação do projeto, como o da fragilidade do ambiente de vereda e a necessidade de preservá-lo para fazer parte do imaginário popular e a cultura do sertão mineiro, tão bem descrito por Guimarães Rosa, do imperativo da manutenção do equilíbrio ecológico e da dificuldade extrema de regeneração e do crescimento do buritiz, conforme coloca o próprio autor na justificação da matéria, posicionamos-nos favoravelmente ao vencido. Apresentamos, contudo, três emendas para adequar o texto do vencido, a proibição da retirada de buritiz em ambiente típico de vereda e a possibilidade de supressão em outras matérias. Para conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto no 2674-2015, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, com as emendas número 1 a 3 a seguir apresentadas. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão, em votação, parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Registrando o voto contrário do meu amigo, nobre deputado Geraldo Pimenta. Passa-se a segunda ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 3.328, 3.774, 3.929 de 2016, 4.296, 4.505, 4.509, 4.577, 4.678 e 4.679 de 2017. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão, em votação, os pareceres. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago a deputada e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Queria, antes do encerramento, caros amigos, deputados Geraldo Pimenta, minha amiga Celise, de também fazer aqui um gesto, homenageando, através dessa comissão, a todos os funcionários da EMATER, que, neste dia, conseguiram um pleito histórico daquela entidade. E vamos dar prosseguimento, através da aprovação em plenário, daqueles que passaram no concurso. Eu acho que, sem sombra de dúvida, é uma grande vitória para esses trabalhadores da EMATER. Nós, que somos de um Estado rural, meu amigo Geraldo, minha amiga Celise, sabemos da importância que a EMATER tem nos municípios mineiros, sobretudo nos municípios menores de Minas Gerais. Celise, que também é uma grande defensora desta empresa mineira, que vem fazendo um grande trabalho em prol do desenvolvimento também econômico e social do nosso município. Então, fica aqui registrado. O meu aplauso a toda a família da EMATER, a todos os seus funcionários. E também o parabéns a esta casa, que, de forma praticamente unânime, votou a favor do pleito da EMATER. Eu tenho certeza que isso será de suma importância para o nosso desenvolvimento em Minas Gerais. Queria também aproveitar para agradecer a presença da nossa amiga, a deputada Celise, uma grande deputada que defende toda a nossa região, toda a região de governador Valadares, que tem no seu sobrenome um histórico de política decente, de política limpa, que, para nós, sobretudo para nós, jovens, nessa casa, é motivo de um orgulho enorme saber que nós temos aqui também um exemplo, não só dela, mas de toda a sua família, que já milita há tantos e tantos anos defendendo o Estado de Minas Gerais, os mineiros como um todo. Não havendo nada a ser apresentado nessa fase, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ATEMS,